Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estou com este bolo aí. Este bolo é um bolo de noivado, a qual eu coloquei a foto logo ao lado aí. E aí eu estou colocando uma pré-camada de chocolate fracionado. Este bolo vai ser um bolo de chantilly. Eu estou colocando a glucose de milho para colar o bolo. Virei. E agora eu vou estar colocando uma pré-camada de chantilly. Alisando nas laterais. E agora com o meu saquinho eu vou colocando em toda a lateral do bolo. Vou alisando com a minha espátula alisa. Vou alisar a parte superior de cima. E vou alisando, alisando. Agora eu vou usar essa espátula maravilhosa. Essa espátula que eu fiz. Vou fazer o espiral em cima. Agora eu vou colocar as minhas pérolas que eu já tinha tingido. Essa é a cor vermelha. E tingi a cor dourada também. E aí vou colocando, colocando. Esse bolo ficou maravilhoso. A cliente me mandou a inspiração deste bolo. Só que esse que eu fiz ficou ainda mais bonito. E aí coloquei. Agora eu vou colocar o topo do bolo. Colocar os noivinhos. Agora eu vou colocar o nome dos noivo. E agora eu vou colocar as flores. E aí vou vendo a posição que fica melhor das flores. Eu vou tirar e colocar mais para a lateral. Eu vou colocar essa folhinha no meio. Folhinha dourada. Agora eu vou colocar a outra fruta. Vou colocar mais uma folhagem do lado. pego a minha pincel. Para adaptar ela bem no chantilly. E agora eu vou colocar mais uma folhagem. Vou colocar na parte superior de cima. agora. Ficar igualzinha. A inspiração que a cliente me mandou. Vou colocar outra aí do lado. Agora eu vou colocar a outra do outro lado. E ficou assim pessoal. Este bolo maravilhoso. estou endireitando aí essa folhagem. E aí ficou assim pessoal. O que vocês acharam? Eu amei essa inspiração que a cliente mandou para mim. Achei muito lindo. Achei o meu muito mais bonito do que a foto que ela me mandou. E ficou assim. A cliente gostou muito. Se vocês gostaram, curte e compartilhe este vídeo.